A CIDADE NO BRASIL Esse documento na rua pedindo essa área de 74 hectares que é da senhora governadora Ieda Que ela levou o projeto para a Assembleia para ser aprovado Era praticamente um despejo dessas comunidades Que é a Vila Gaúcha, a Ecológica, a Santa Rita e a União Então totalmente essas comunidades e a Pai do Cacique, ela ia ser toda despejada Porque no momento que ela fosse aprovada na Câmara, na Assembleia Isso aí o pessoal ia ser todo despejado Porque dentro desse PL 388 não existia uma casa em cima da área Em cima desse 74 hectares Daí que a gente foi à luta A gente está aqui hoje para tentar tirar de volta esse projeto que ela botou Retirando a nossa vida, a nossa casa Tirando o direito da gente sobreviver E eu quero perguntar para os senhores deputados Por que ninguém pode entrar na casa do povo? Isso aí, vindo! Praticamente essa área aqui ia ser dada para a especulação imobiliária E o pessoal que morava em cima, que mora em cima dessa área ia ir para onde? Eu não sou invasor Ninguém é invasor Eu quando vim para cá eu comprei uma casa e vim morar aqui Eu gosto de estar aqui, né? Estar aqui para sair só se um dia alguém me tirar Eu tenho que ir embora, né? Obrigado, hein? Eu estou aqui, gosto de estar aqui, me criei aqui Eu e meus irmãos, né? Aqui, olha Pega esse pedaço aqui E vem caindo aqui, olha Aqueles temos aqui, olha Aqui, olha Até agora eu nunca vi dizer que fosse derrubado um projeto do governo Que nem nós derrubamos esse projeto Justamente para nós foi uma vitória muito grande, né? E um exemplo para muita gente A FIFA vai ganhar porque vai dar um dinheirão isso aí Para onde vai esse dinheiro? Quem é que fica com esse dinheiro? O que é feito desse dinheiro da Copa? É um dinheiro que a FIFA vai levar, vai levar embora Não vamos ver uma pila disso aí É um dinheiro que podia ser aplicado dentro das nossas comunidades Não é só na Vila Gaúcha, tem a União, tem a Cruzeiro Tem todas essas comunidades que precisam de infraestrutura de água Precisa de luz, precisa de esgoto Vai ter cinco jogos, vão embora e pronto, já era, não tem mais jogo E a comunidade vai ficar aqui cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, cem anos aí É aqui que a gente mora há anos É aqui que nós estamos há anos aqui embaixo Nunca nem a FIFA nem ninguém veio nos ajudar A gente não tem direito a uma luz agora que a gente está querendo ganhar luz A gente não tem direito a uma água limpa e decente Então a gente ficou feliz da vida achando que iam botar luz na comunidade E aí o que a gente descobre que eram câmeras Para vigiar, acho que é a gente, né? Porque não tem o que vigiar a não ser nós aí dentro da periferia Problemas a gente tem Só que eu pensei que eles iam botar luz e iam legalizar tudo direitinho Não, eram câmeras para vigiar a minha entrada, a minha saída Esse projeto específico das câmeras de vídeo montamento não tem nada a ver com a Copa do Mundo É um projeto do governo federal chamado Crack é Possível Vencer É para dar liberdade para as pessoas circularem sem o risco de serem alvo da criminalidade E no caso concreto do Crack é Possível Vencer, que é o nosso sistema Ele visa monitorar cenas de uso e circulação de drogas em determinada comunidade E aí a atuação da polícia mas também em parceria com uma atuação muito forte da saúde No sentido de dar apoio psicológico e médico a essas pessoas usuários e dependentes Esse sistema que está sendo instalado ali não está sob nossa administração nesse momento Ele está sendo instalado por uma empresa privada que ganhou uma licitação junto ao governo federal A gente não está feliz com essas câmeras aqui As câmeras estão lá na criminalidade, estão aqui em cima? Estão aqui em cima, mas daqui de cima eles tiram até lá embaixo Ali na frente da entrada da comunidade botaram Mas até agora a câmera ali não foi colocada Não sei porquê, mas não foi colocada Então tem câmeras aqui em cima Câmeras ali são câmeras? Depois que a gente filmar Sim, ali ó, tem uma aqui ó Bem aqui tem uma Que eu acho que está até quebrada, eu acho Tchau 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 Tchau